Nesse processo, você e o Rodolfo, quantas nasceram assim? Todo o disco novo, todo o disco. É, assim, as que não eram antigas que a gente levou pro disco, que era o Cajueiro, o Rio das Pedras, né, o Cachimbo da Mulher e o Selim. O Selim a gente já tinha feito nos anos 80. A Selim é dos anos 80. O Selim foi a primeira que eu ouvi porque era aquela coletânea do Banguela, né? É. E eu achei aquilo muito... Era muito diferente, né, de tudo que tinha rolando naquele momento, né? O Selim quase não foi gravado. É. O Rodolfo, ele queria fazer um disco só de hardcore. Eu falei, não, velho. Grava o Selim, velho. O Selim... É a cara do Raimundo, do Selim. Aquela zoeira, aquela brincadeira, aquela... E foi a música que realmente fez o disco vender. Foi quando tocou o Selim, porque a gente passou o ano inteiro, a gente lançou ali em maio, né? Acho que foi em maio, se eu não me engano. Ou abril, não sei. Aí vendeu pouco. A gente tava raipadaço, cara. A gente era super raipado na mídia, né? Pô, a gente já tinha sido capa do JB, né? O Pedro Só, né? Botou a gente na capa do JB. Mas antes, entre estar raipado e dinheiro na conta, às vezes demora um tempo, né? Demora. E, cara, a gente tava lá, aí quando a gente começou a fazer show, né? Que a gente pegou um bom empresário, aí a coisa começou a fazer show e tal. E aí o Tatola resolveu tocar ali, já no segundo semestre, ele resolveu tocar o Selim, na Transamérica, que era a rede. Satélite. Meu irmão, na hora, velho. Mas não deu outra. Começou a tocar, explodiu. Aí passou de 20 mil cópias. 30, 50, 70, 100. Bateu o disco de ouro. Eu quero te perguntar, porque o Fred contou pelo ponto de vista dele, é engraçado que cada um vive a mesma história por um prisma, né? Prismas diferentes, é. Como que foi esse início de chegar numa gravadora, toda essa ansiedade? Porque quando fala assim, vamos gravar, naquela época principalmente, era assim, nossa vida vai mudar, né? Como que foi pra ti esse processo? É, a gente, cara, a gente passou assim, que nem eu te falei, né? A gente achou que ia acontecer em 93, pelo Rio. A gente foi numa grande gravadora, lá em Botafogo, né? Os caras fizeram todo aquele mise-en-scène de gravadora, né? Cozinha a gente um pouco na... Foi o quê? Sony ou BMG? Porque as duas eram ali no Flamengo? Ah, agora eu não posso falar, era a Sony. Era a Sony. Aí cozinharam a gente ali na portaria, né? A gente só olhando, né? Aqueles dito de ouro, aqueles negócios. Deram aquela cozinhada e tal. Porque o diretor artístico tinha ido ver a gente no circo. Era quem é George Davidson na época? Não, não era o George Davidson. Ronaldo. Ronaldo, ele mesmo. Ah, agora eu vou falar. Esse me cozinhou muito também com a minha banda. Aí, cara, aí beleza, né? Aí o cara levou a gente pra ter a reunião com ele. Pô, a gente subiu, cara. Tipo assim, a sala é gigante. Ele era pequenininho. Era uma mesa gigante e ele pequenininho na mesa. Era imponente, né, cara? Meu irmão, o Pão de Açúcar atrás, sabe? Ali a Baía de Botafogo ali. E a gente... Só que a gente já tinha conversado antes. A gente falou, olha, se o cara vier começar com papo. Pô, fazer aula de dicção. Vamos suavizar essas guitarras, não sei o quê. A gente vai embora. Porque o Fred já tava conversando com o Miranda. Já tinha uma... O Fred já tava... Ele tava seguro. A gente... Eu, o Rodolfo e o Canis, não sabia. Mas o Fred já tava seguro que tinha uma coisa melhor pra gente. Vamos ver qual é a proposta do cara. Vamos ver o que ele tem a dizer. Meu irmão, a gente sentou. Clê, foi exatamente a sentou. Porra, maneiro o som de vocês. O sotaque carioca, né? Porra, muito maneiro. Mas, porra... O vocalista aí faz umas aulas de dicção. Ele mandou essa? Mandou essa. Porra, de dar uma suavizada. Cara, ele falou exatamente o que a gente combinou. Aí a gente escutou, o cara falou. Aí a gente se olhou assim. Levantou. Valeu, Ronaldo. Obrigado, cara. Não é essa que a gente quer e tal. Não sei o quê. Valeu. Viramos as costas e saímos andando. Ele... Não! Veja bem! Pô! Não! Cara, calma, galera. Peraí! Peraí! A gente falou, não, velho. Não tem conversa. Vamos embora. Desse jeito que eu tô te falando. Aí eu pensando. Nas duas, uma. Eu tô fazendo a... Melhor coisa da minha vida. Eu tô fazendo a pior coisa da minha vida. Mas eu confiei. Não, vou confiar no Fred. Porque ele tinha uma coisa melhor. E foi muito melhor, né? E o Miranda já na Banguela. É, já tava... Já tinha uma coisa rolando ali. Isso foi no final de 93. É, mesmo a Banguela sendo uma estrutura menor, né? É, cara... Tinha os titães ali. Exatamente. Tinha uma magia, né? A gente estava... O cara ia respeitar o Raimundo como ele era. Foi... Meu irmão, o Fred mandou muito bem. Muito bem. E como foi o Miranda nesse processo do primeiro dia? Bah, velho. Toca aí, velho. Do jeito que vocês querem aí, velho. Muito bom. O Miranda ensinou a gente a comer em churrascaria, né? Porque a gente era uns band de prego, né? A gente foi na churrascaria. E aí, né? Aqueles mortos de fome. Chegou lá e arroz, maionese, feijão, farofa, não sei o quê. Aí veio com uns pratos de pião, né? E o Miranda só uma saladinha e um pouco de farinha aqui. Mas, Bás, vocês são uns band burro. Vem aqui, vai encher a barriga aí de arroz, de coisa e não vai comer carne. Aí, meu irmão, aí a gente... Aí eles só comendo carne, saladinha e tal. Aí depois desse dia eu nunca mais fui no buffet pra botar maionese. Nunca mais botei maionese e coisa. É, eles torcem pra gente comer batata, arroz, feijão. E agora não. Eu vou lá, boto saladinha e coisa. E o Miranda, liberdade total com vocês no estúdio? Tal, cara, a gente chegou no estúdio, bah, toca aí. É bom falar sobre isso, porque tem muito músico jovem que assiste o programa. E quando você tem a tua convicção artística, às vezes um produtor fodaraço pode te fuder, né? Pode. Como tem bandas como Raimundo, os que precisam desse tipo de produtor. Como tem outras que não tem nada e precisam de um liminho que vai... Que vai moldar isso. Moldar aquilo. É que a gente sempre soube o que a gente queria. Vocês sabem, a onda já tava ali, né? A gente já sabia o que a gente queria. É desse jeito. Ele só captou como... Tanto que eu disse que é um disco tosco. Mas ele é bom, é um tosco legal. Tipo um Dead Kennels. É um tosco legal. Não, é um tosco e não só é legal. Quando eu me lembro de ouvir aquela coletânea da Banguela. Cara, era diferente. É. Exatamente. Como a Legião, até hoje você ouve, você fala assim... É diferente. Gosta ou não gosta? É diferente. É diferente. O Engenheiros, que eu sou muito fã, os discos ali com o Maltz. É diferente, cara. É diferente, cara. Exatamente. É que é o lance. Quando tem um lance, né? Que não pode ser perdido. Porque a partir do momento que um produtor vai pasteurizar o negócio, que é o que o cara queria fazer com a gente, ia talvez vendesse? Sim. Mas ia tirar a nossa essência logo de cara. E foi perfeito. O nosso caminho não foi fácil. E foi bom. É bom porque você... A gente sempre, sabe? A gente sempre foi teimoso. Porque a gente sempre fez o que a gente queria fazer. Do jeito que a gente queria fazer. E sempre deu certo. Sempre foi assim. E a galera do Titã, você era fã dos caras? Pô, demais, cara. Não. Foi... Era um sonho. Eles tinham ido tocar em Brasília. O Gavan e o Sérgio Brito foram lá em casa. Teve uma festa depois do show. Eles foram lá em casa. Mostrei o pé de lixia lá. Tem pé de lixia lá na casa. Pô, foi muito legal, cara. E a gente super fã, cara. E eu... A gente gostava muito dos Titãs, dos backing vocais. Coisa que o Raimundo sempre primou. Eu gosto também. Os backings, né? E, pô, a gente teve aula com eles, né? Oh, oh. Não. Tire o carro do sertão. Oh, oh. Era, pô... É o Branco, o Sérgio Brito e o Paulo Micos fazendo, sabe? É meio um sonho, né? Aí a viola do começo de puteiro de João Pessoa, é o Nando Reis, cara. É mesmo? É o Nando Reis, cara. Peraí, cara. É o Nando, cara. Eu não sabia disso. O Nando quebrou, velho. Quebrou na alta. Então eles participaram no processo artístico do disco. Participaram ativamente. O Beloto me prestou as guitarras dele pra eu gravar. Eu gravei com uma Les Paul, cara, e uma outra guitarra azul, que eu não lembro qual que era a marca, aquela guitarra que soa muito bem. Oh, menino, o que é isso? Só o Nando Reis. O primeiro foi, o que foi que aconteceu? O Eu Quero É Rock. Isso não é rock, não. Olha só, velho. Para com isso, logo. Eu Quero É Rock. Só o Nando Reis. Cara, é uma porrada, né, bicho? Cara, é muito foda. Esse disco é muito foda. Como vocês gravaram o disco, todo mundo tocando junto? Não, gravou base. Eu gravei o Fred gravando e eu gravava junto com ele, só a base, sem valer a guitarra. Valendo só a batera? É, depois foi... Tudo clicado? Não. Esse disco é todo na tora. A gente gravou clicado só... Porque tem um puta som de batera, um puta som de guitarra. Eu acho que gravou clicado só no... Talvez no... No Lavô Tá Novo. Eu não sei. Eu sei que esse disco não tem clique nenhum. E guitarras, o Miranda, como que vocês... É, foi lá, ligou o Marshall, foi, timbrou. Aí eu sempre corri atrás dos meus times, né? Sempre... E, cara, uma coisa que ressalta muito nesse disco é o baixo, né? Ele é o GL, que é do Nando Reis, que o Nando emprestou pro... Pro Caniço. Num Galen Kruger. Cara, e é um som muito característico do Caniço. Tem aquele ronco, né? E você vê que tem muito mais baixo que guitarra nesse disco. A guitarra é muito... O baixo, ele é muito mais presente. É o GL do Nando. É o GL do Nando, cara. Que ficou pro... Pro Branco. A gente até tentou usar esse baixo na gravação do Cavu Cavala. A gente pediu de novo. Só que acho que o baixo ficou muito tempo parado. Tava mofado. Aí a gente ligou e não veio o mesmo som. Aí o Caniço acabou gravando com o Music Man dele. Aquele amarelo que ele... Que ele gravou o Lavô Tá Novo. Cara, olha só a curiosidade. Eu não sabia. Todo mundo sabe? Se é uma notícia que todo mundo sabe do que o Nando... Sei, cara. A gente, na época, te falou. Mas eu acho que... Né? Não... Da galera do Titãs, o que mais de contribuição artística no disco, no processo que vocês tiveram? Ah, e o Banguela, né? Eles falando da gente, botando a gente pra abrir. Depois a gente abriu eles no Canecão. Final do Canecão e... Que mais? Pô... Foi, cara. E no Olimpia, né? E... Trouxe, né? Eles trouxeram uma visibilidade pra gente. É, e eu lembro que a mídia abraçou de cara, né? É. Que a mídia era chata com tudo que era meio pop. E vocês eram meio contra a cultura ali, meio underground. Era a brodagem do Miranda, né? Que ele falava brodagem. Aí tinha o Forrachieri, tinha toda essa galera, né? A MTV comprou a história também. Comprou. A MTV foi a nossa rádio, né? Porque a gente não tocou no rádio. Esse disco não tocou. Só no Selim, no final do ano. Que aí foi tocar. Mas o resto tudo foi ignorado. Que é só palavrão, só putaria, né? E eu nunca me senti... Nunca me senti injustiçado. Eu acho que tudo tem a sua hora, né? Tem... Putaria é bom, mas tem a hora certa, né? Não é pra tocar meio dia, sabe? Pra criança, assim. Não é ser conservador. É ser consenso, né? Eu que sou pai, né? Acho que tudo tem só a hora, né? O Raimundo, ele foi... Teve a hora certa pra tudo, assim. Eu sempre achei isso.